Nós todos estamos satisfeitos, porque a gente não tem visto o Brasil crescer de maneira duradoura e estável. Nós temos visto essa instabilidade institucional. Então, diante desse diagnóstico, parece tentador a gente pensar em mudança de forma de governo. No fundo, o que a gente tem visto é que nós não temos tido, há muito tempo, lideranças reformistas. Nos últimos 20 anos, a gente não tem tido. Acho que teve lá o período do governo Fernando Henrique, teve o interlúdio do presidente Michel Temer, que foi ali curto. Mas, fora esses períodos, nós estamos passando por sucessivos presidentes, que não são lideranças reformistas. Então, o que a gente precisa fazer, doutor Furlan, na minha opinião, é ter um compromisso, sim, e escolher bem a liderança. O presidente não pode tudo, mas ele pode muito. Então, nós temos que ver qual que é a agenda necessária para o país voltar a crescer e a gente conseguir construir um futuro para esse país. A gente precisa dessas reformas modernizantes. Reforma tributária, que devia ter sido feita há muito tempo. A reforma administrativa, que a gente também precisa fazer. Eu tenho defendido que a gente tem que fazer também uma reforma, uma espécie de um pacote ético, para a gente acabar com alguns privilégios aí que são absolutamente arbitrários e depõem contra a qualidade da nossa democracia. Eu tenho um certo ceticismo, porque a gente tem visto, por conta de lideranças um pouco fracas, um deslocamento do poder do executivo para o Congresso. Mas o resultado não tem sido positivo, necessariamente positivo, porque o Congresso está muito fragmentado em diversos partidos políticos. Você não tem ali muitas lideranças claras. E quando você tem esses movimentos, o que tem prevalecido, infelizmente, e aqui não é um demérito, um juízo de demérito em relação pessoal a ninguém, mas o que tem prevalecido principalmente são os interesses mais paroquiais. O que a senadora disse aqui agora há pouco é absolutamente verdadeiro. A gente viu o orçamento, as despesas obrigatórias são muito elevadas, o valor discricionário que pode ser aplicado é pequeno dentro do orçamento público brasileiro e hoje ele foi totalmente sequestrado pelo Congresso. Isso tem se refletido em emendas parlamentares, parte desse também orçamento secreto, em que o parlamentar se preocupa em levar o dinheiro para a cidade dele, para a região dele. E tudo bem, isso é legítimo, mas está se perdendo aquela ideia de país. Então, essa transferência de poder não tem sido necessariamente benéfica. Não acho que o semipresidencialismo seja a solução. A solução é escolher bons presidentes.